Bom, olá pessoal, estou aqui na roça do Eli, bairro patrimônio Mozambique, Minas Gerais e viemos aqui para fazer mais um vídeo, um vídeo de roça, são os costumes e o dia-a-dia do pessoal na linda na roça e hoje eu vou mostrar aqui o seu canto, né Eli, a sua rotina, o que você faz aqui, Eli? Aqui a gente mexe de tudo no sítio, né? Então o sítiozinho a gente tem, tira leite, planta, mexe com café, vai caindo, tem cabrito, horta O que tem na roça você mexe? É, a gente mexe com tudo Então, esse é o pessoal da roça, na roça é isso aí, né pessoal? Então eu vou mostrar agora nesse vídeo, aqui juntamente com o seu Eli a vida na roça aqui no bairro patrimônio Mozambique E lembrando ao pessoal que está assistindo esse vídeo que é uma parceria, né, do canal Coisas da Roça com o Ricardo e com o canal Chico Abelha E aí E aí E aí E aí Então Eli, bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo bom, adeus Então hoje, graças a Deus também, né, tudo bem Obrigado aí por ter convidado a conhecer aqui a tua roça, né E isso aí é a tua vida, desde cedo também, desde criança Desde criança, né, desde pequena na roça aqui É É um prazer receber você aqui Obrigado E também, esse aqui é o Neto Esse é o Neto É o Gerro Qual que é o seu nome mesmo, você falou? André O André E aqui é a filha, né? Isso É a Lisandra Isso Você tem só ela de filha, é só isso? Ou tem mais filhos? Tem mais três Mas mora tudo aqui, no coceio aqui perto? Tá morando tudo na cidade agora É? É, só essa aqui que tá morando na roça Só você, Lisandra? Mas o menino trabalha na roça Ah, ele mora na cidade, mas trabalha na roça Isso, trabalha na roça Um dos, são dois homens? É, dois homens, duas mulher Aí o mais velho trabalha na roça Ele gosta de trator, né? Ah Mexe com o trator Mas ele vai e trabalha pra, presta serviço? Ou não, ele tem a roça dele? É, ele presta serviço É? É Ah, tá Presta serviço, trabalha longe Tem dia que tá trabalhando lá pra Nova Resende Nossa, ele trabalha só com um trator O que que é fazer? Ah, ele faz de tudo De tudo Ele faz qualquer coisa Ele tá na frente, fazendo lá e faz O que é parecido de ser de trator Ele é brincado É, o bebê é coisa É, mas E eu Olha lá, ele tá querendo falar alguma coisa já Tá com nove meses, falou, né? Isso, nove meses É, né? É o primeiro? É o primeiro, nossa É Ó Legal Mas é aí Eu já vi que você tem um fogão de lenha aí Usam muito mesmo? Tá usando pouco Ele tá Ele tá Desativado quase Porque o chamineto é estragado E tem que reformar ele Ah, verdade É que aí não puxa direito, né? Ah, mas então é só Então tá usando pouco É, de vez em quando É, cozinha feijão Torra café, né? Faz doce Aí é nele É? Mesmo que faz um pouco de fumaça Não, não Mas fogão de lenha É, porque não tem a chaminete É, porque não tem a chaminete Ele tá puxando direito Ah, aí já aumenta a fumação É, tá entrando vento, né? De lá pra cá É? É, aí não puxa Entendi Você tava falando desse forno E esse forno é diferente mesmo Você que fez? Foi Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É um forno redondo Com miapa É de tambor É de tambor Desses tambor De 200 litros Ah, não Você fez um tambor É um tambor De 200 litros Aí a gente fez a gradinha Pôs a portinha aqui Mas agora eu preciso entender o esquema pra esquentar É lá de fora O fogo é lá fora Aí fica lá Depois eles vão lá ver Então você aproveitou um tambor e fez Isso É o tambor Rapaz, olha só Criatividade, né? É Aí lá de fora vem o Onde põe a lenda Isso Aí lá fora Que eu Ah, depois você mostra Tem que ir lá ver lá Depois a gente vai lá Eu primeiro quero filmar essa coisa boa Que um cafezinho com queijo e bolo Precisa mais, não? É esse sim, né? Depois a gente vai lá então Pode ser? Sim Tomar uma tete Opa É isso aí Obrigado Beleza Olha bonita aqui Ali Feitado Tá terminando ela? Tá terminando Pra murchar mais a madeira, né? Que madeira que você usou aqui? Guatambu Guatambu? Guatambu Eu fiz Feito de motocerra Ah Tirei Fiz de motocerra As pranchas Fiz de motocerra E Estou fazendo Mas você trabalha com isso aqui? Não É só pra você mesmo Só pra mim mesmo Não tenho Não tenho Não tem encomenda Não, não Não tem verdade Não chega assim A fazer Você sabe Que eu faço assim Eu mexo com Eu faço quase de tudo Sabe? É Então quando você faz de tudo Aí você não pratica nada, né? Você não pode dizer Quando você pega só naquilo Você vai praticando, né? Ah, é verdade Tem isso Você vai praticando, né? É verdade Agora você faz de tudo Você não pratica nenhum, né? Então, é Ou seja Pra poder vender Pegar por encomenda Aí já tem que Não é Não Aí tem que Ser mais só naquilo, né? É Olha lá o banco Da idade Que eu fiz O banco de pereira Não, o banco Ah, tem um banquinho Também aqui Pereira É Bonito, né? Ai, mas que coisa Achei que você gosta E o vento quebrou Quebrou os gaios Delos Tudo Ficou só o pau em pé Aí aproveitei É Porque reaproveitei, né? Aí a gente tira foto Do pau Da madeira Ou se não Se tiver seco A gente tira foto E guarda Porque se der algum problema A gente tem a foto Ah, não é Porque hoje É Não pode cortar É, não pode cortar Então A gente vai aproveitando Todo lugar que eu passo O pessoal trabalha com madeira É desse jeito É Tem que ser assim É reaproveitar A gente cai um raio Coisa do tipo Aí vai Pega madeira E aproveita É Tem a dúvida Mas cachorro Não pode Tem um cachorro aí É Ah, tá ali Não, mas ele tá solto Não, que ela não pega não Mas Eles posam aqui? Posam aí Eles posam fechado aí Por causa de bichos Predadores É Cachorro Cachorro, gavião Sei lá É, aí eu sorte Aí Aí a tardezinha É, eles já vêm Já entram aí, né? Já fica aqui escondido E o frio também, né? Agora, quando faz frio É E aqui é os pintinhos Aqui é os pintinhos Os pintinhos Vamos vender Ah, tá Tá com gosto Mas tem bastante Ah, você junta tudo Das galinhas No chocadeira No chocadeira? É Ah Então você tá um pouquinho mais moderno Então Mais rápido, né? Mais rápido Tá seco E o titio? Como é que é o nome do titio aqui? Léce Léce Ah, ela, né? Cachorro Cadê? Léce Aí É pra cima aqui, Eli? É Então vamo Léce Vamo Eu fico pra cima assim Porque os estercos que saem Ah Vai tudo pra pasto Vai no interde, né? Ah, entendi Faz muito lá pra baixo Chove, carrega o esterco Tudo pro corco, né? Ah, porque aqui você fala Quando escorre Você acaba perdendo, né? O esterco Já vai pra grama aqui Isso, já vai tudo Vamo Aquilo que a gente não Não consegue Arrar, pá Pegar, né? Isso aqui é a ração Ah, tá Pra vaca Ficar separado aqui Mas você sempre dá essa ração Ou é agora Doa Na época da chuva Só o pasto não dá, né? Não, é essa ração aqui A gente tá direto Olha, dá pra você ver Ela não enfia a cabeça Se o canzinho tiver do que jeito, ó, né? Olha lá Ela sabe direitinho, quer ver? Capaz Ó Olha lá E poderia ir perfeitamente Passar pro lado de casa Isso, ela espera Pra fechar Ela espera direitinho Aí, ó Animal, se falar Que tem um bichinho É, bichinho inteligente Ah, tá logo Aprende que Olha aí o carro de boi, por exemplo Quando eu vou filmar, né? É Eles falam que o boi Guarda o caminho da volta, né? Quando ele sai carreando É E já vi isso mesmo Ou se você soltar ele E vem embora pra casa Sozinho E sabe tudo E sabe o caminho Certinho Sabe, ele sabe tudo Bicho é inteligente demais, né? É Mas você tem Quantas lá? Duas? Duas Que dá leite? Tá dando leite? Não, é só essa aqui que tá dando leite Ah, tá Tá Interessante Mas é que você tira um balde desse da vaca ou dá mais? Não, menos um pouco, né? Menos ainda É, eu tiro de 7 litros, só só Aí você deixa o bezerro, né? Não, o bezerro não mama, não Não mama? Não mama? Não madeira preta Ué, por que ele não consegue mamar? Na Na Porque é melhor pra mim Por causa de apartar, sabe? Aí eu não preciso ficar apartando Ah, mas não Porque senão tem que vir em casa apartar, né? Ele fica sempre separado? Só pra lá, só separado Da mãe? E eu tiro cedo de tarde E na segunda Quarta, sexta e sábado O caminhão pega o leite Ah Aí não tem jeito de eu colocar o leite de tarde no tanque Aí esse leite que eu tiro à tarde eu dou pro bezerro Lê, então quer dizer que Você cresceu ouvindo história de assombração O povo contava muita história de assombração, né? É, antigamente Costume, vamos dizer assim, né? Mas você sabe de alguma aí pra gente, pessoal aí? Então, o povo contava muita história de assombração Aí, geralmente meu pai ia lá e desvendava a assombração Deus, né? Tinha uma igreja que ficava muito no ar do pasto E o sino batia meia-noite, todo dia Ah, mas ninguém ia lá, né? Porque todo mundo com medo Que era a assombração que tinha lá Meu pai falou, eu vou lá, né? Saiu e foi O ano que bateu o sino lá Ele chegou lá Tinha o... Era um quespal que fincava Lá fora da igreja, né? E o sino lá E os cavalos iam coçar no quespal E chacoalhava lá E batia o sino Aí o povo ficava com medo Ficava com medo Outra vez, eles viam um caixão de fundo passando Que crarão assim, aquele caixão passando Aí meu pai falou Capaz, isso aí não existe não O dia que tiver, vocês me falam que eu vou lá Ver o que é, né? Certo Não, você não vai não Vou, é capaz Não existe sombração, não Aí o dia que passou Olha lá Vai passando ali Tá em cima do barranco lá O caixão indo Aí meu pai correu lá Era uma lacraia Daquelas grandonas mesmo Aí ela lumiava assim Numa altura do chão assim, né? Ah E ela fazia aquele tri Crarinho Que é clarão assim, né? Então parecia que ia em um caixão Uma luz, né? Comprida, né? Porque ela tava indo pra frente, né? Achou o que que era, né? Era lacraia Mas era lacraia Então É O teu pai, então, era um desvendador De mito, né? É Na verdade, assombração é só isso mesmo, né? É só ver, mas Não existe, né? Não existe, né? É É silo? É silo É? É Vamos lá Mas aqui, então, não é só na época da seca Isso da... É esse aqui que eu... É, eu já trai três dias, né? Ele tá novinho Três e meia Três e meia, né? Até um portãozinho ali, ó Mas eu Filmei pra passar por aqui, ó Ah, não Ah, que nem Pode deixar, ele passa, hein? Pode ir lá É Depois eu chego, ó Pode ir Ué, o silo tá acabando, né? Tá no restinho, semana que vem Eu já tenho que cortar capinha, né? Esse aqui dá pra uma semana, no máximo No máximo, né? Mas e o milho, você planta também? Pronto Pra fazer o silo? Sim, pronto Eu mesmo planto, eu mesmo faço O silo você que faz? É, nós mesmo faz Noia É Aí nós temos A ensiladeira, né? Tem a ensiladeira, né? Isso aí não é mesmo E aqui é só essa aqui que você tem pra tratar, né? Filmei, esse outro ponto Eu já sortei ela lá, vem aqui também, né? Ah, já vem vindo daqui a pouco O Ricardo, eu gosto de tratar e mexer com o balaio, né? Aham Aí o meu balaio estragou, agora tem que ter um tempinho e fazer outro, né? Ah, você faz balaio? Faço Rapaz, mas... Esse aqui foi um amigo meu que fez, porque ele faz bem melhor Bem melhor, mas aí estragou o fundo, né? Mas isso aí é bambu ou taquara? Taquara? Esse aqui é bambu, né? Acho que é bambu Ele que faz de bambu também, né? Não é taquara, então Esse aqui é taquara É, porque o pessoal é mais fácil de manusear É, taquara é mais fácil Vamos ver aqui Ó, mas você falou que é um bicho não muito comum Será que é um búfalo? Ah, não, o trato tá nem pouco, né, pra búfalo, né? Não ia ser pra tanto, né? Não dá pra encarar, não Porque eu e eu, pelo menos, vejo muito pouco aqui na região, né? Vamos ver Búfalo Ah, cabritada Ah, mas esse aqui tem bastante, não tem ali? Na região aqui Na região não tem Não? Não Ué, eu não achava Mas de qualquer maneira Aí, a turma Eu, pra mim, ia achar esse bode aqui, ó É Eu tive que ir lá em Nova Resende Ah, mas então aqui em Muzumbi, na região, o pessoal não... Não, não tem Tem, não? Não Aí, ó Ó o bodão Eu vou conseguir encontrar esse bode aí Hum Através do teu canal Ó Sério? Sério Mas onde foi? Eu vi no... No seu Zé Domingo, né? Nova Resende Ah, seu Zé Domingo Aí eu fui atrás Não sei Aí ele mesmo não tinha, não Aí eu nem cheguei na casa dele Ah Aí um outro rapaz, né? Que eu tinha amizade com ele lá Que também foi Era filmar o teu canal Me informou Eu... Aonde que era ele Ligou pra ele Saber se tinha ou não tinha Ele tinha vendido Aí ele me indicou isso aí O rapaz que tinha, eu comprei Ah Mas lá no seu Domingo, Zé Domingo Ele já tinha vendido Ele tem bastante Ou tinha, né? Na época eu fui lá Isso, ele tinha vendido Você viu que tem uma turma boa É Extrata, tudo Tira leite, inclusive, né? Então Mas você tira o leite aqui também? Não Não é É... Ou não tem ainda? Não tem ainda, né? Elas vão criar daqui um mês Que elas vão Não vai ir Da cabritinha Cabritinha É Aí que eu vou tirar o leite A ideia é consumo Consumir Isso Leite de cabra é bom, né? É, eu gosto de mexer com elas É fortíssima Você faz bem pra saúde, né? Inclusive, porque a menina mais velha minha Eu tinha que comprar leite de cabra pra ela Porque a de vaca É Da intolerância Isso Aí eu buscava uns tempos lá na escola Lá na escola Ah, na escola que tem Isso, aí eu brigava lá Aí até que eu comprei uma cabra Pra poder dar leite pra ela Olha, bom Mas faz tempo que você resolveu criar Eu já tinha Eu já tinha Muitos anos atrás Eu tinha Aí depois estava muito custoso de mexer Eu morava em outro lugar Em outra casa Aí de 2010 que eu vim pra cá 2010 que eu comecei a construir aqui Tudo que essas coisas que eu tenho É de 2010 pra cá Mas você morava em outro bairro? Não, é aqui mesmo Meu pai mesmo Aí meu pai dividiu as terras Ah, tá Aí eu vim morar aqui Aí eu peguei esse lugar aqui Meu pai fez doação das terras Aí eu vim morar aqui nesse lugar Então em 12 anos você começou a mexer Isso, aí que eu fiz essas coisas Isso Foi ajeitando Mas antes aqui era só terreno? Aqui era só terreno Plantava milho, plantava roça A casa também não tinha? Não, não tinha nada Você que construiu Foi tudo eu Ó Então você pegou 200 Aquela casa lá A casa eu estava começando a construir Aí saiu o plano do governo, né? Que saiu aquela casa, né? Ah, saiu tudo Aí eu ganhei, consegui a casa, né? Entendi Aí depois eu só aumentei ela Mas e aí a esposa? Como é que é? Você tem esposo? Não, a esposa foi embora Faz 10 anos, né? Que ela foi embora Ah, já faleceu Aí eu moro sozinho Não, ela foi embora de casa, né? Deixou eu com as crianças E eu que criei Meus quatro filhos sozinho Sério? É Meu mais novo estava com oito anos Você tem quatro filhos, eu sei que... Quatro, foi E o mais novo com quatro Olha, o mais velho Ele estava com oito anos Mais novo Os quatro, tudo junto com você, então? Tudo junto Rapaz Essa menina que está aí Eu criei até casado É? É Tudo aqui Tudo aqui Na roça mesmo, já? Isso, nessa casa aqui Então você é o pai e mãe, então? Rapaz Aí eu tudo Tudo aí eu que faço, né? Maravilha É, tudo mesmo, né? É, além de eu cuidar da criação e da plantação, dos cafés e tudo Eu tenho que cuidar da casa Da casa e dos filhos também, né? Dos filhos, é Mas ele, como é que é? Todos eles são casados hoje ou não? Só tenho um sorteio Fé com dezoito anos Ele fez dezoito, aí foi pra cidade Aí não quis ficar na roça, não Eu acho que é o mais novo, então? O mais novo, é Os outros três já estão casados, já estão encaminhados, vamos dizer assim? Bom, parabéns, parabéns pelo trabalho e parabéns pelos filhos, né? A gente tem que ir, né? A gente tem que ir encaminhando isso, né? É a vida e vamos, tá certo É Isso que engrandece o homem, na verdade, né? Faz um homem de verdade, né? Vamos lá E agora, o que você vai fazer? Aqui é só o trato mesmo ou você tem outras coisas? Eu só ponho mais um milho pra eles ali, né? Porque além do cio, eu ponho uma quireira Aí já dá pro dia inteiro Isso, aí dá pro dia inteiro, aí de tarde, de novo Ah, de novo? Eu faço o mesmo trato, de tarde Tem que repetir, então Isso, tudinho de tarde Ah, beleza, então, vamos lá ver aqui Vamos Qual o trato, só um pinhadinho de quireira pra eles? Pra acabar de ajustar Isso, pra eles, como vocês gostam mesmo de quireira, né? Ah, verdade Se você quiser, sabe que eu vou lá pegar? Tá, espero aqui É bem o que você falou, Eli Parece que a ração eles não deram muita bola, não Aí você vê Nossa, olha Enquanto eles não comem aqui, eles não vão pra lá, né? Enquanto eu limpar o coxo É Não vai sair daqui Olha lá, já vieram Ó, aí sim, hein? Cônico é uma beleza Até briga Esse barracão foi tudo de construção minha também Eu que pego a motesserra, faço as tábuas todas, as ripas Ripamento, tudo feito de motesserra Esse aqui dos cabrito aqui, foi tudo você que fez? É tudo eu faço Rapaz, eu mesmo E aí que eu não tenho madeira, calipro Eu pego de ameia Ah E faço de ameia as tábuas Ah E eu mesmo faço, constrói tudo Tudo de construção mesmo Mas aqui é tudo eucalipro? Tudo calipro Isso é Roma, né? É Aí eu pego de ameia Entendi Aí, tchê ali, tá vendo? Então, olha É bom, tem que ser esse mesmo Tem que se fazer É Se virar, né? É Não, mas como que ele se conta com uma boca boa, é? Se eu for fazer um barracão, comprar essa madeira aqui Ué Tanto que você não Tanto que não economiza, é? Pois é, é isso mesmo E bem feitinha, tudo bem arrumadinha É Aí você falou, vai tratar dos porcos? Tá do porco Onde que é? Pra baixo aqui? É lá embaixo Vamos lá Vamos lá via Bichinho Dá tchau, Rick Ó, que eu cheguei ali, dá um sorriso, dá pra ver se ele vai agora Queria que dá tchau Oi Fala oi, banheiro Ele tá com dois dentinhos? Tá, tá com dois dentinhos Gosta do cachorro Olha lá, é O cachorro, acho que gosta também da criança, né? Gosta Tá carinho Aí Ó, ó Daqui a um dia tá aí correndo a praia vir Dela Deixa eu ir lá ver Vai tratar dos porcos, vai pra baixo, né? É Deixa eu ir lá A gente volta aí É pro porco isso aqui ou é que faz doce? Dá abóbora? Faz doce, dá pro porco De tudo Sempre foi um ano muito bom de abóbora, né? Foi? Eu me deu abóbora demais Ah, porque tem ano que não dá muita Isso, tem ano que A plantação tua é pra baixo aí? Ah, esse aqui Ah, deu abóbora que tá aqui dentro, ó Deu na portozinha lá Nasceu de novo, né? Ah Aí nasce ali, ó E eu deixo Aí ela toma conta aqui tudo, ó Nossa, eu fui na roda do meu tio lá Ela toma conta aqui Ela toma conta dos pastos também Se você plantar e deixar, ela vai indo O meu menino não tinha experiência E plantou na horta Aí ela tomou conta da horta Falei, deixa ela, né? Invadiu tudo, imagino É Aí deu muita abóbora Pelo menos o porco não Ah, é E o doce, né? O mais doce de abóbora É que tem tudo de bom, né? É, eu gosto de fazer um docinho de abóbora Tá, tá do porco? Vamos Os bichinhos ficam fome Vamos lá É, eu tô Seguindo Pra baixo aqui É Ah, é Tem que ser mais distanciado, né? É Lá pra baixo Aqui do lado dessa mata Passa um rio Corre Lá no fundo Aqui não Aqui não Aqui é a nascente Ah, pô Aqui é só a nascente Aqui é a nascente Matona fechada Aí vai lá pra baixo Já tem o riozinho Aí eu jogo com o bumbum Ah, entendi Eu tenho cisterna Ah, vi Mas, ó É, porque a cisterna A água fica parada ali, né? Sim E se você fura uma mina A água vai indo embora, né? Porque ela fica correndo direto Ah, já na cisterna Você consegue reter água Não sai É, mas onde que é a cisterna? É lá pra cima mesmo? A cisterna, ela fica lá no meio Ah, no meio aqui da... É, no meio do lado Mas, ah, aí você utiliza bomba E a bomba leva pra... Leva lá em cima É água de mina, mesma coisa Só que tudo represado, reservado Vamos dizer assim Com açudinho Com uns peixinhos aqui pra... Comer uns... Um astilabio de vez em quando A água, né? Abaça tudo bem Com o açude, né? É E eu tiro pra aguar a horta Ah, essa horta aqui Sai daqui, né? Sai dali Entendi Pode ver essa horta aqui Direito Olha lá Aonde é? Aonde ele acha um apoio Ele vai embora Uma abobrinha com farinha Eu te conto Daqui aonde tá novinha, né? Da abobrinha Agora Vou ir abóbora pra fazer o doce Vai, ó Ah Ah Rapaz, isso é guarda na espiga já Pega na espiga? Sem, aí Rapaz, isso aqui é... Difícil de ver isso aqui O pessoal hoje é tudo de buiado já, né? De buiado Já pega tudo pronto Já guarda de buiado É, mas vai na espiga, né? É, de vez em quando de buia um pouco, né? Mas, e as ratas, você tem proteção ou não tem? O ano passado eu guardei aqui Não tinha um rato, né? Porque eles estragam bem, né? Porque eu tenho gato, né? Os gatos... Ah, tá Gata mesmo, né? Só que esse ano já tem rato É? É, esse ano eu já mexi um pouquinho Que eu mexi ali, ó Já tem rato Mas... O ano passado não tinha não Quando é assim você faz alguma coisa ou não tem que fazer? Não, não, não faço nada Não adianta? Não, não Só o... É... Uma coisa que a gente precisa muito é manter limpo Porque essas brequeárias aqui, isso aqui é ruim, né? Em roda, ó Se o fichão ajuda a criar rabunas Ah, eles gostam de ficar no meio desse... Mato aqui? Se manter mais limpo que em roda é melhor, né? E aí fica mais fácil para os gatos pegarem, né? É, os gatos ajudam bem, né? É, é E aí o punho que fica de baixo também ajuda um pouco, né? Níbiazinha É Isso fica um pouquinho de... Porque aqui é... Eu percebi que é tudo de tijolo as colunas, não é de madeira Isso, tudo de tijolo Porque quando é de madeira eles colocam umas proteção de... Isso, dá para se levantar um pouco Isso aqui aí era essa Só que eu tinha que ter suspendido mais um pouco Se comer embaixo então... É É Isso aí também é tudo fabricação minha Olha aí As tábuas de pinheiro, ó Eu que plantei os pinheiros É? É, eu que plantei Isso aí mesmo já... Cheguei a cortar aí, ó Deu para cortar e fazer Pai, ó Mas... Já está com 12 anos que eu fiz ele antes de eu vir para cá É, você falou que vem em 2010, né? Então acho que eu falei É, 12 anos 2010 para cá você... É Tudo que tem aqui tem em tua mão É Pão, hein? Legal, hein? Vamos lá Tem aqui os... Olha, até que novinho Ó Ponto aqui Só na base do farelo? É Esses aqui tem ração presa própria para eles Só que não está misturada Aí eu estou dando... Acabou a ração Mas preso tem que ser parado Tem que ser ração para eles? É Porque eles estão para engordar Ah, esse aqui é para engordar, né? Esse aqui é para engordar, né? Esse aqui é para engordar Vai virar torresmo Vai Aí, ó Sempre você está fazendo um porquinho então? Faz, mas matou um porco esses dias para trás, né? Matou Ah, foi? Uh, rapaz Eu... Cheguei atrasado então É, 10 arroba 10 arroba? 10 arroba 150 quilos é isso? É É É Faz esses leitões Oitalobos, 150 quilos Eu estou tentando imaginar o tamanho da criança Deve ter dado... Caiu na lata Você prepara ou eu... Prepara Faz também? Preparo Pronto Eu vendi um pouco porque era muito, né? É? Você ficou o quê? Com metade? É, mais ou menos a metade Mais ou menos É O que que é, né? É, aí está lá É Quase que eu pego É Preparando o porco Que bom, hein? É Agora é a... A mãe aqui dos... 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 É a mãe de tudo É a deles lá também, né? É É a mãe deles? É Olha lá O porquinho tava saindo e eu dele não importei Ah Pastou meus arpaços quase tudo, ó Acabou com tudo Eles tinham pastado Eles não fuçou, pastou Nossa Aí acabou mesmo Estragou tudo Aqui já tá chegando a época, hein? Natal O que é? Você vende? Ela serviu, né? Opa, tem uma turma boa aqui É Natal chegando Todo mundo procura leitor É Aqui já tem É Como você falou lá Elas ficam Debaixo do paiol, né? É, rapaz É o jeito antigo mesmo Isso aqui, vô Esse aqui Dificilmente hoje você vê, ó É Um esquema desse É No meu voo É No meu voo era assim, eu lembro Chegava com um carro de boi Ah Despejava e tinha que jogar tudo pra dentro Eu vou ter que reformar esse ano que ele tá abrindo o bico É Mas aí um desses aí dá pra um ano? Ah, dá, né? Passa um ano do seu lugar É Eu dibuio um tanto E Aí eu vou vendendo A pessoa precisa de um saco Ah, entendi É Eu dibuio um tanto Já vai passando Eu dibuiei uns 15, 20 sacos E deixo de um Quem precisar Isso aí quem precisa eu Não é só pra Não É porque senão É só essas criações que eu tenho Não vai consumir eles, né? É Porque daqui quatro meses tem mil de novo Mas aí vai ter que trazer de novo É O que vai fazer? Tem mais alguma coisa aí? Vamos descer por ali E daí vai ter o arroz Que tá nascendo Ah, o arroz É Vamos lá Não saiu ainda Vamos Tudo isso aqui? Essa plantação O que que é aqui? Ah, aqui é o milho É o milho Tá certo Também está novo É, não está nascendo ainda não Se plantou agora há pouco tempo Foi Esse que eu plantei Ah, não Foi bem Esse aqui é o milho Aqui tem um pedacinho Que esse aqui é o milho Aqui tem um pedacinho Que é o milho Mas separado é no meio Do milho? Não É um pedacinho separado Ah, o de cima É milho Aqui é só Mendoim É E pra baixo aqui é o arroz Mas está precisando de chuva Para ele nascer Aqui ó Você dividiu em três aqui Vamos dizer assim Arroz, amendoim e o milho Uma pedacinho mais Mais na pedacinho Não vai ver né Ou se puder É Vamos ver se saiu algum Hã? Aqui ó Está rachando o chão Deixa eu ver Aqui Ah, aqui já é um pé então Isso aqui ó Aí nasce encarreadinho É precisando de chover né Ó Ó Tá vendo? Precisando de chuva para ele sair Aqui Aí eu planto com a plantadeira Trator Aí planta encarreadinho Essa chuva arado que deu aí Olha na frente Que está um trechinho Não lê disso Esse aqui é a plantação de capim ó Para tratar das vacas Mas Não é na pia não né É Capiaçu 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 Que dá muita Muita massa Ah esse aqui para o gado é É Bom demais né É É Trabalhoso tudo Mas na roça Você tem paz né Ah é Então aí tudo que é da roça A gente ama né Ué Não é Na roça a gente já está ligado É o que eu sempre falo Para o pessoal Que eu visito Se a pessoa está na roça E está afim mesmo Trabalha Normalmente é Quem está na roça É porque gosta mesmo Trabalha Não tem tempo ruim Igual vocês É É Vai Consegue se virar Vai dando jeito E é assim Tudo que você mexer Te dá lucro Porque você está vivendo Não está Aí Então está dando não está Ué Só de você ter o que Com o seu povo Que seja o teu de comer Na mesa Já é lucro É verdade Porque as vezes a pessoa não mexe com uma coisa Não mexe com outra Porque não dá lucro Não dá por juízo Não sei o que Não Tudo dá porque tem tanta gente vivendo Daquilo é Não tem Tem gente que vive só de galinha Não tem Tem gente que vive só de porco É verdade Vive né Aí alguém fala Não vou largar a mão que não compensa Compensa Tudo compensa Agora eu penso comigo assim Aqui nós temos um sítio Então nós O sítio tem de tudo Né E uma coisa puxa a outra Né Sim Você tira o esterco da vaca Você põe na horta Tá vendo É isso que eu quis dizer Você pega da horta Você joga para o porco Você joga para a galinha Pronto E você vai fazendo uma cadeia Você vai usando tudo Aí que você vê aqui ó Que eu ponho paia de milho Pra como Esteiro Esteiro, adubo Pra ajudar Então eu ponho de tudo Né Então aproveita tudo que tem Então se a pessoa for vivendo assim Vai Aí o pai de arroz Você viu o pai de arroz? Olha lá Eu ponho em cima do canteiro Tá ali no monte ali Então É assim que é a vida né Então Uma coisa Vai completando a outra E Ajudando É Então Tem que arregaçar Tem que fazer o que gosta A gente não pode Eu falo assim que eu tenho dó De que a pessoa que trabalha Por dinheiro Né Pra ganhar dinheiro Às vezes ele trabalha a vida inteirinha Ganhando dinheiro Mas ele É só isso que ele fez Ganhou dinheiro Mas e a vida Né Então tem que trabalhar Por dinheiro Precisa do dinheiro pra viver Né Mas precisa Mas tem que trabalhar com gosto E com amor Além do dinheiro Tem que pensar na Fazer o que gosta Fazer o que gosta E fazer com gosto É Aí ó Você falou tudo agora É Aí é uma bela lição mesmo Que você tá falando aí Porque serve por exemplo Pra todo mundo né Às vezes a pessoa tá desanimada Acha que não vai conseguir Mas aí Vamos arregaçar as mangas E na roça é isso aí É Pode parar É É luta Aí eu ganho Eu ganho ó Ganho pra mim rapar né Aí você vai buscar aí nos vizinhos Busquei nos vizinhos ali Meu primo Eles tem mais Eles tem mais aí Aí Às vezes não Sobra Sobra tempo pra Pra rapar É o que você falou Tá aí ó Tá o estico Aí eu vou lá e rapo e trago Se não tem aqui Arruma com Arruma Aonde tem né E aí vai indo É Tá certo Você fecha as galinhas? É Não é bom mas Tá fechado Por causa da horta né Aí eu não Ah tá é É não produz não Tanto fechado é muito difícil A produção Se soltar aí É e bota né Bota É Ah então você fala Tem pouco ovo É Aqui pra consumir Isso Tem que ser solta né Mas por causa da horta Você não tem como né Verdade é Aí não tem jeito Gente ó Abóbora tem pra todo lado Abóbora Tá as abobrinhas Amarelando Cadê? Ó lá Aí Sai um aqui ó Isso aqui Aí o outro aqui É Aqui tem uma escudorninha Escudorna Cadê? Cadê a latão aí? É No meio da Pai É ela Tá tudo enfiado mesmo É Mas você aproveita o ovo Não bota não Não bota? Não bota? Ué Não tá botando nenhuma Não tá não Um ovinho de codorna Caia bem É Aqui na horta É Aqui você tira as verduras Plantar alface Essa é a qualidade Eu esqueci qual que é mesmo Essa aqui É a crespa É a crespa Essa aqui é a americana Americana É Beterraba aqui Beterraba Cole uma cenoura É E vai Beterraba tem bastante Cove e quiabo Cove e quiabo Cove e quiabo Cove e quiabo E aqui Tá cortando tudo? Ué Estão podando Estão podando Os ninhão Tá podando tudo Ué E eu ainda não descobri o que que é E vem e corta e deixa aqui o gaio Ah Ali Olha os gaios tudo podado É Ainda não achei o que é Eu mesmo O que será que é Ali só corta e larga eita olha os gaios é, ainda não achei é algum inseto pode ser grilo pimentão do verde tudo aqui é a quiaba ali? é nesse pedaço? é, tudo aqui é a quiaba até em cima aí é aqui vamos lá então você vai colher um vai tanto bom pelo jeito vai pra cima aqui é vagem vagem ah, mas agora você faz feira, né? então é por isso que é não é só pra consumo não é você leva pra vender também é todo sábado de manhã tá lá tá lá o zambinho tem bastante serviço tem vai preparar o almoço mesmo? mas é legal obrigado aí pelo convite então dele já cuidado garotão eu falei pra ele pro seu pai lá que se é onde eu vou o pessoal convida pra almoçar ele fala ó, mas aí na roça tem jeito, né? não é só a comidinha da roça mesmo é é que hoje é um arrozinho maio feijão você vê se tem açúcar não é só o arroz aí aqui tá a carne de porco ó pronto aí já fechou deixa eu ver foi feito agora há pouco tempo? foi feito há pouco tempo aquele porco que ele falou que tinha matado aí ele falou lá que vocês vêm e preparam vocês mesmo fazem isso aqui carne na lata aqui tem um recheado o almoço é? é na época da minha avó ela usava barbante aí vocês usam também não? não usa linha não é no caso linha, né? hoje usa linha, né? aham nossa, mas isso é bom demais delícia e o tacho olha só isso aqui eu acho que é pra fazer um doce não sei é fazer doce doce de leite sei lá bonito aí dá um oi oi ele é sorridente quer dizer que bate palminha? bate palminha? bate palminha pra nós ver bate palminha bate palminha congelou é o torrezinho ah, é o torrezo? é o torrezo deixa eu ver nossa, aí tudo isso aqui é torrezo? é, esse do meio é o maior não o outro é feijão é, esse do igual é torrezo na lata é, na lata também porque ele não estraga, né? não, não estraga pode deixar lá que não tem problema isso aí é novidade dá certo é isso aí parabéns aí pelo garotão também obrigado obrigado esse vai ser o primeiro da turma se Deus quiser, né? se Deus quiser ensinar a presa também, né? bom, mas daqui a um dia tá dirigindo trator é o torrezo plantando tirando leite tirando leite qualquer coisa de tipo assim e na roça não tem muito segredo, né? a pessoa, a criança cresce já cresce já cresce no esquema, né? é, no ritmo é, vixi normalmente eu acho que a criança tá em roça gosta, come bem é então não tem problema de querer ficar de não comer é, já cresce forte ele come de tudo ah, é? já nessa idade já nessa idade come tudo deterraba, chuchu capaz o que dá pra ele aí não é à toa que tá forte desse jeito, né? graças a Deus graças nos dois homens pra bracaelo, né? olha só ah, deve gastar sempre a primeira coisa que eu pergunto cê sabe, né? é que árvore que é essa? que árvore que é essa, né? cê sabe? óleo de capaúva óleo de capaúva é muitos falam isso inteira já topei com o óleo tem vários óleos, né? é? tem vários óleos eu conheço só essa daqui outros óleos eu não conheço não mas tem vários engraçado é porque eu bater no óleo eu não consigo distinguir porque é duro? mas eu uso pra fazer o que? essa é boa pra quê? ah fala a verdade, cê não sei porque que ela é boa, não mas é madeira resistente é resistente ela deve ser pra construção é móveis ela é resistente nossa, mãe tá enorme só que tem uns 50 anos, né? por aí chutando ó, esse pó ela tá tomando conta é ela é abraçando ela nossa nós usava ela pra fazer gamela, né? gamela? é tinha buraco cortado meu pai falava que esses buracos não tinham tirado normalmente antigamente desde o moleque ela era desse jeito é o formato dela, né? é não é que ela foi cortada ó, meio aquele lá foi tirado mel, né? é foi cortado tem abeia ali que veio, né? ou não ali ali tem abeia? tem ah, tá agora eu vi é, vamos sair é não arriscar não é curioso ela foi o único que eu subi subiu nessa árvore ela não é assim muito, muito alta, né? mas é grossa aqui embaixo ela forma as raízes, né? aí ela se torna muita, né? é enorme aqui olha, aqui é gigante vamos dar uma volta lá pra ver que é as abeias vamos ver essa é a figueira figueira? figueira ah, mas a figueira é a tradicional, né? que cresce demais fica ali enorme aquele preto é tudo próprio ou lá dentro é, dentro se eu chegar perto aqui da é capaz, né? pô, isso aí é nossa lá aqui dentro do tronco tudo é própolis é mas tá cheio pô, aquele ali pra tira um meio fio não própolis é muito bom, né? pra garganta esses dois de garganta aqui, ó tem um oco que nós entrava lá dentro, ó ela regenera sozinha ela vai tampando esses buracos e ela vai fechando tudo ah, já era aberto, então? isso, aqui era aberto ela fechou tudo vai crescendo e fechando fecha, é como é que é o nome dessa área? você falou ou ele? canafrista mas essa não é é, a casca dela é remédio agora pra que que é? eu não sei, irmão é? é, se o pessoal der nele, renda tudo então esse aqui pode ser usado pra remédio canafrista canafrista essa eu não tô ouvindo falar ainda não é, canafrista bonita essa caixinha amarela dela então, ficou mais linda ia dar umas bairros cumpridonas mesmo assim eu já tentei aqui, tem velho aqui no chão, né? eu já tentei tirar a semente muito difícil achar e pra não caminhar não nasceu nenhum pé nenhum pé é, tá tudo podre, né? caiu dela? é, caiu dela que sai a semente não acha é muito difícil achar a semente e não nasce porque semeei certo deve ter uma técnica alguma coisa pra plantar, né? ah que não é tão simples assim, né? é talvez talvez e ela como que se diz deixar ela ficar mais velha não sei como é que é como é que fala, né? tem um tratamento isso, né? pra poder vingar é porque não não nasce não era pra ter que debaixo nascer, né? então cai muito mas que você saiba aqui até só tem essa árvore que desce aqui nas terras nossas é só essa aqui que tem não tem outra mas tem uma região aí que uns andou plantando e tem agora não sei o que arranjou muda, né? é, então esse é o mistério é porque essa aqui ela nasceu secou e aí eu não sei se é broto ou se é uma semente que veio do lado do outro aí nasceu outro lado ela nasceu no meio do café eu preservei ela mesmo ela estrovando eu deixei tem que manter tem que preservar com certeza isso mesmo isso aqui é uma figueira isso é uma figueira geralmente ela nasce assim essa aqui parece que não parece que ela nasceu lá embaixo geralmente ela nasce aqui cresce para lá e solta a raiz no chão ela cresce no meio da outra às vezes ela nasce ali tipo aqui assim aí ela vai isso aí ela vai para cima e a raiz vem de baixo depois a raiz desce só que essa daí parece que nasceu lá embaixo mesmo parece que é tronco e a outra não aguenta não aguenta ela abraça ela e mata ela vai abraçando ela vai seguir no tronco é e a outra não aguenta tipo de uma vai apertando aí a outra não consegue passar a seiva não vindo resseca morre deixa eu ver já tirou tirei um agora vou tirar o outro ah tem outro aqui esse é o lombo recheado é mais um mais um deixa eu ver olha mas só esses dois pedaços aí já dá não olha o tamanho tá louco vai esquentar vai esquentar né no fogo lá vamos ver ó 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 Vou dar um pontapé então Dá licença aí Agora Vamos nós Com o longo recheado Feijão Ovinha Ovo com farinha Tem que tirar a linha Tem que tirar a linha Eu vou brigar Que você queria sair Salada Salada de beterraba O prato ficou pequeno Tá louco 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 Legenda Adriana Zanotto